Estou aqui na FIPAN 2018, vou mostrar para vocês um pouco dessa arte maravilhosa que é a FIPAN. Aqui no canal do Chefe Ronaldo Zara, vocês vão aprender que tem mais ideias do que é FIPAN 2018. Vamos lá agora! Vamos na CIMAP agora, conhecer tudo o que tem, o que eu tanto mostro para vocês no meu canal, o que tem na CIMAP. Vamos lá conhecer um pouquinho da CIMAP. Agora vamos conhecer um pouco a CIMAP. Venha comigo! O que vocês vão ver na CIMAP? Vocês vão ver formas, carrinhos como este e muitas outras coisas que vocês vão conhecer aqui na CIMAP. Um parceiro de respeito no ramo de padaria e confeitaria. Aqui na CIMAP, está a área de panificação. Vocês encontram muitos carrinhos desses aqui na CIMAP, entrando no site da CIMAP. Olha que coisa linda de inox, maravilhoso. Tem a linha do meu amigo Carlos, toda a linha que ele produz aí na arte da padaria e confeitaria. E hoje eles dão aqui na feira. Estão junto com a CIMAP, linha Pro de Pane para vocês. Agora vamos conhecer um pouquinho o que tem dentro dessa loja da CIMAP. Vem comigo! O que temos? O que eu sempre falo para vocês no canal e vocês vão saber o que tem na CIMAP para vocês entrarem lá e comprar. Uma variedade de formas de silicone. E aqui vocês vão encontrar forminhas para chocolate, silicone. E aqui do outro lado, vamos encontrar tapete, silicone. Coelho. E pedindo os produtos para você na arte de confeitar, você vai encontrar na CIMAP. Vocês vão encontrar tudo isso aqui na CIMAP. São as forminhas descartáveis. Tanta variedade de coisa aqui que até eu me perco aqui para... Formas para tocha. As formas que eu falo aos bailarinos. As novas formas que eles estão inventando aí. Tudo vocês encontram aqui. Encontram também os bicos russos gigantescos. Se você também quer formas decorativas, aqui também tem. Como essas. De empato. Tudo vocês vão encontrar aqui. Todos os tamanhos que vocês queiram comprar. Tem pequeno. Tem grande. Temos lá de cá. Variedade de forminhas para pudim, quindim. Para você fazer cakes pequenos. Cakes grandes. Uma variedade infinita. Vocês entrando no site da CIMAP. Vocês vão encontrar tudo isso lá. Tem forminhas para madeleine. Tem rolos. Diversos tamanhos. Para diversos cortes. Tem espátula. Tem facas. Diversos tamanhos. Temos também. Essas formas de silicone. Em formatos. Tem os aros. Diversidade de aros. Que você encontra no site da CIMAP. Confeita fácil. Como eu mostro no canal. Vocês encontram também. Espátulas. De plástico. E de aço inox. De vários tamanhos. Raspadores decorativos. Para decorar bolo. Usando a aerografia. Tem essa linha que eles têm aqui. Extensos em aço inox. Os extensos pequenos. Uma variedade infinita de extensos. Forminhas para empada. De vários tamanhos. Forminhas para tortas. Com fundo falso. Reta. Uma diversidade de tamanhos. Que você vai encontrar na CIMAP. Olha essas formas. Para tortas. Torteletas. Tem pegadores. Cortadores. Cortadores. Como esses de coração. Você que gosta de fazer boi de pasta americana. Olha aí. Que lindo. Vários tipos. Vários tamanhos. Coração de... Aqui na CIMAP. Tem também bico. Bico de confeitar. Que vem quanto aqui? 16 peças. Vocês acessem o site. Para vocês comprarem tudo isso que eu mostrei. Além daquilo ali. Vocês vão procurar no catálogo. Do site da CIMAP. Que vocês vão encontrar tanta coisa gente. Que vocês nem imaginam. Imagina isso aqui. Vocês podendo montar sua padaria. Sua confeitaria. Sua lanchonete. Aí você vai encontrar tudo. Estou com a Bruna. Minha amiga. Da Aquarela Uniformes. E ela vai falar um pouquinho. Do que é a Aquarela. Para vocês. Que me seguem no Youtube. Olá pessoal. Nós estamos há 12 anos. No mercado de uniformes. Especialistas em todos os segmentos. Padarias. Confeitarias. Restaurantes. Personalizamos as domas. Aventais. Com a logomarca de vocês. Entre em contato conosco. Faça o seu orçamento. Nós mandamos o orçamento. Pelo WhatsApp. Por e-mail também. Aguardamos o contato de vocês. Isso. Entra no site. No site que eu indico. Lá dele. Vocês entram lá. Chega o Ronaldo do Zara. Se você quiser tem outro segmento lá. Que vocês podem também procurar. Certo? Bruna da Aquarela Uniformes. E Chega o Ronaldo do Zara. Aqui na feira FIPAM 2018. Obrigada. Aqui a Blend. Uma possível parceria nossa. Vou mostrar um pouquinho o que a Blend tem para vocês na confeitaria. Vem cá. Infinita variedade de produtos para vocês. em formas de silicone. Para fazer essas delícias aí. Com mulsos. E outras variedades de produtos na arte da confeitaria. Então uma possível parceira minha aí do canal. A Blend. Especialista em formas de silicone. de coberturas e recheios. Uma variedade de formas de silicone. como voces podem vir aí. E aí e aí Estou aqui como proprietário da ToroGel sobre padaria, confeitarias e sorveterias. Ele vai falar um pouquinho da empresa dele para a gente. Nós fazemos toda a linha de instalação. A gente faz desde o projeto. Os nossos projetos todos são feitos sem compromisso. E a gente customiza todos os equipamentos. Então, cada casa é diferente. Então, a gente consegue customizar para deixar o cliente mais satisfeito. E a gente chegar no resultado final. Os acabamentos são todos de primeira linha. A gente trabalha com a linha Corian. Os acabamentos em Corian. As pinturas são todas lacadas. São linha automotiva. Todos os equipamentos são 100% em aço. Nós não trabalhamos com madeira. Não trabalhamos com nenhum tipo de material que não seja aço. Todos os nossos vidros são aquecidos para não terem problemas de condensação. E a gente faz umas linhas do mesmo poder. Essa é para a confeitaria? De designs modernos. Essa aqui é uma vitrine. Nossa, muito bonita. Pode servir para chocolate ou para a confeitaria. Ela vai de 1 grau a 18 positivo. No 18 positivo, ela tem controle de umidade relativa do ar. Então, para pôr os bombons, croissant, todos os pães. E ela também poderia ser para o quente. Ela poderia ser para coisas quentes. Muito bom. Então, a gente trabalha com essa linha mais diferenciada, tentando sempre estar em um preço acessível para o mercado. Isso. O que é importante, né? É. Dez anos que a gente faz esse trabalho e tem dado resultado. Graças a Deus. Então, é isso. O proprietário dessa empresa maravilhosa aqui na FIPAN 2018. E vou deixar o contato deles lá na descrição do vídeo. Ok. Muito obrigado. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E compartilhem, como diz o Zara e o chefe Ronaldo Zara, que sou eu, claro. Simap, nosso parceiro. Fui!